Foi emocionante rever o sonho do Penda. E vai ser ainda melhor curtir uma goleada histórica que você escolheu reviver. Domingo, no horário do seu futebol, 15 para as 4 da tarde. A final da Copa das Confederações, 2005, Brasil e Argentina. Se foi bom ganhar da Alemanha, amigo, ganhar da Argentina de novo vai ser muito melhor. Para matar a saudade, para assistir em família. Futebol na Globo, aqui é emoção. A emoção de reviver um jogo inesquecível.